O tão sonhado amor eterno às vezes parece impossível de alcançar, mas alguns casais famosos conquistaram um casamento duradouro, que só acabou mesmo com a morte de um dos parceiros. Eles são exemplos de um sentimento forte que supera muitos desafios. Hoje aqui no Quem Quem vamos relembrar casais icônicos que são a história da dramaturgia do Brasil. Queridos e talentosos, eles não só construíram uma linda história de amor, mas também fizeram belos trabalhos juntos. Seja muito bem-vindo e vamos embarcar nessa viagem nostálgica. É a partir de agora, começando com a Eva Vilma e o Carlos Zara. Os dois formaram um casal icônico da televisão brasileira. Essa dupla marcou gerações com seu talento e amor. Os atores se conheceram nos bastidores da TV Tupi e logo se tornaram um dos casais mais queridos da telinha. Eles contracenaram juntos em várias novelas. Quem não se lembra da primeira versão de Mulheres de Areia, em 1973, onde Eva brilhou como as gêmeas Ruth e Raquel, enquanto Carlos interpretou o apaixonado Marcos. Outro grande trabalho deles foi em A Viagem, em 1975, onde Eva Vilma deu vida a Adiná e Carlos interpretou o doutor Alberto. A química entre eles era inegável e transbordava para fora das telas. Eles também estiveram juntos em Roda de Fogo, em 1978, sempre encantando o público com as suas atuações impecáveis. Os dois se casaram em 1979 e ficaram juntos por 23 anos, até a morte de Carlos Zara, em 2002, por câncer no esôfago. Ele tinha 72 anos. E o número 30, Balmor Chagas e Cacilda Becker. Esses são dois gigantes das artes cênicas, que não só brilharam nos palcos, mas também viveram uma linda história de amor. Se conheceram em 1956, durante os ensaios da peça Gata em Teto de Zinco Quente. Foi amor à primeira vista, e logo eles se tornaram inseparáveis, tanto na vida pessoal quanto profissional. Juntos, protagonizaram momentos inesquecíveis no teatro brasileiro. Um dos trabalhos mais marcantes do casal foi a peça Esperando Gordô. Em 1969, durante uma apresentação dessa peça, Cacilda sofreu um derrame cerebral no intervalo, e infelizmente faleceu 38 dias depois. Esse momento trágico marcou profundamente a vida de Balmor. A história de amor deles é daquelas que aquecem o coração. Eles se casaram e adotaram uma filha, a Clara Becker, em 1964. A união durou até a morte de Cacilda, em 1969. Balmor continuou uma carreira brilhante após a morte de Cacilda, sendo um dos grandes nomes do teatro e da televisão brasileira, com papéis memoráveis em novelas como Locomotivas e A Favorita. Aos 82 anos, o ator infelizmente tirou a própria vida. Em janeiro de 2013, ele foi encontrado morto em seu sítio no interior de São Paulo. E mais um casal que ficou junto até a morte foi a Karen Rodrigues e o ator Paulo Altran. Os atores se conheceram em 1972, durante os ensaios da peça Em Família. A química entre eles foi instantânea, e logo eles se tornaram grandes amigos. O amor floresceu nos bastidores de outra peça, em 1973. E daí em diante, eles não se largaram mais. Juntos, protagonizaram montagens inesquecíveis que marcaram o teatro brasileiro. Mas a parceria deles não se limitou aos palcos. Na vida real, Karen Rodrigues e Paulo Altran se casaram em 1974 e ficaram juntos até a morte do ator, em outubro de 2007, aos 85 anos de câncer no pulmão. Foram 33 anos de amor, cumplicidade e muitas histórias para contar. Karen também teve uma carreira brilhante na televisão, com papéis marcantes em novelas como A Deusa Vencida, Roda de Fogo e Sabor de Mel. E mais uma linda história de amor aconteceu com Françoise Forton e Eduardo Barata. Com seu talento e carisma, Françoise Forton conquistou o público em várias novelas. Quem não se lembra dela em Estúpido Coupido, onde interpretou a sonhadora Maria Tereza. E em Tieta, como a vilã Helena, que nos fez odiá-la e amá-la ao mesmo tempo. Cada papel dela era um presente para os fãs. Ela conheceu seu marido, Eduardo Barata, sempre envolvido em projetos que valorizam a cultura brasileira, em 2010. Quatro anos depois, oficializaram a união em uma cerimônia cheia de amor e emoção. O casal compartilhava a paixão pelo teatro e pela arte. E isso transparecia em cada projeto que realizavam juntos. Infelizmente, Françoise Forton nos deixou em janeiro de 2022, aos 64 anos, após uma batalha contra o câncer. O viúvo, Eduardo, fez uma homenagem emocionante em suas redes sociais, mostrando o quanto ela era amada e admirada. E o número 27, Raul Gazola e Daniela Pérez. Ah, que saudade de um dos casais mais queridos da televisão brasileira. Raul Gazola e Daniela Pérez formaram um par inesquecível, tanto na vida real quanto nas telinhas. Eles se conheceram quando a atriz estreou na TV, na novela Cananga do Japão, na Manchete, em 1989. A paixão foi imediata e eles se casaram no ano seguinte, em 1990. Mas a história de amor seria interrompida de forma trágica. Filha da renomada autora Glória Pérez, Daniela era uma estrela em ascensão e brilhava como a Yasmin na novela de corpo e alma. Na trama, contracenava com Guilherme de Pádua, que interpretava o Vira. Infelizmente, a ficção e vida real se misturaram, resultando em um dos crimes que mais chocou o país. Daniela foi brutalmente assassinada por Guilherme de Pádua, em dezembro de 1992, aos 22 anos. Apesar da dor e da perda, Raul Gazola sempre manteve viva a memória de Daniela. Ele participou do documentário Pacto Brutal, da HBO Max, onde relembrou os momentos felizes e a tragédia que abalou sua vida. A força e a coragem de Raul Gazola, em compartilhar a sua história, tocaram profundamente todos que acompanharam o documentário. E mais um lindo casal, Dionísio Azevedo e a atriz Flora Geni. Foi nos bastidores da TV Tupi que Dionísio Azevedo e Flora Geni se conheceram e logo se tornaram inseparáveis. Dionísio, com seu talento multifacetado, brilhou como ator, diretor e roteirista. Ele foi um dos pioneiros da teledramaturgia brasileira. Flora Geni, por sua vez, encantou o público em novelas como Gabriela e Os Gigantes. Eles se casaram em 1950 e compartilharam mais de 40 anos de vida juntos, até o falecimento de Flora, em 1991, aos 62 anos. Dionísio viria a falecer em 1994, com 72 anos, de câncer. Juntos, eles participaram de várias produções, incluindo a novela Pompom Beijo Beijo, onde Flora interpretou a carismática Gema. Dionísio Azevedo também deixou a sua marca em novelas como O Astro, onde interpretou o inesquecível Salomão Ayala e Pai Herói, vivendo o personagem Nestor Garcia. O casal enfrentou juntos os altos e baixos da vida, incluindo a perda trágica de seu filho caçula, o Noel, em 1969. Mesmo assim, permaneceram unidos e dedicados um ao outro até o fim. E o número 25, Mona Adelassi e Geraldo Matheus. A atriz Mona Adelassi, com seu charme e talento, começou a sua carreira no rádio e logo conquistou os palcos e as telas. Ela brilhou em novelas como Irmãos Coragem e Gabriela. Quem não se lembra dela em A Gata Comeu e Dona Veja. Tal Geraldo Matheus, por sua vez, foi um dos pioneiros do teatro brasileiro. Foi diretor do Teatro Municipal do Rio e do Teatro Bloch e deixou a sua marca na história das artes cênicas. O amor entre eles começou nos bastidores do teatro e logo se transformou em uma parceria de vida. Eles se casaram em 1954 e tiveram dois filhos, incluindo a talentosa atriz Cristiane Torlone. Os dois compartilharam mais de 60 anos juntos, até o falecimento de Geraldo, em setembro de 2023, aos 93 anos. E mais um casal conhecido, que também ficou junto até a morte, foi Antônia Fontenelle e o Marcos Paulo. Ele foi um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Ator e diretor talentoso, esteve à frente de sucessos como Despedida de Solteiro e Etieta. Como diretor, também brilhou em Dança em 10, Rock Santeiro e Fera Ferida. A sua contribuição para a TV brasileira é inegável e seu legado continua vivo. Já Antônia Fontenelle começou a sua carreira artística no teatro e logo conquistou espaço na TV. O amor entre eles começou em 2006 e logo se transformou em uma parceria de vida. Eles se casaram e viveram momentos inesquecíveis juntos. infelizmente, Marcos Paulo faleceu em novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de câncer, deixando uma saudade imensa. Antônia Fontenelle, com sua força e determinação, lutou para ser reconhecida como herdeira do diretor. E em 2019, ela finalmente conseguiu. A Maria de la Costa e o Sandro Polonio. Ela foi uma das grandes damas do teatro brasileiro. Na TV, participou de poucas novelas como Estúpido Cupido e Te Contei. E Sandro Polonio, por sua vez, não só atuou, mas também dirigiu e escreveu peças que marcaram a época. Junto com a Amada, ele fundou o Teatro Popular de Arte em 1948, que depois se transformou na Companhia Maria de la Costa. Eles viajaram por todo o Brasil e levaram diversas montagens para a Europa, sempre encantando o público com as suas performances. Em 1954, a atriz inaugurou sua própria casa de espetáculos, o Teatro Maria de la Costa, em São Paulo, projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Sandro Polonio, à frente da casa, cria um repertório considerado um dos melhores do teatro brasileiro. O amor entre Maria e Sandro começou quando atuavam junto na peça Desejo, em 1946, e logo se transformou em uma parceria para a vida toda. Eles se casaram em 1948 e compartilharam mais de 30 anos juntos, até o falecimento de Sandro, em dezembro de 1995, por câncer aos 74 anos. Maria de la Costa morreu em janeiro de 2015, aos 89 anos, vítima de edema pulmonar agudo. E mais um casal de atores que ficaram juntos até a morte, Humberto Magnani e Cecília Maciel. Imagina só, Humberto, com seu talento inegável, conquistou corações em peças como Lua de Cetim e As Margens do Ipiranga. É impossível não se lembrar dele na novela Felicidade. E Cecília, com a sua graça e presença marcante, brilhou em novelas como Dez Vidas e Redenção. Ela foi produtora teatral, também de mais de 30 peças. Juntos, eles formaram uma dupla imbatível, tanto na vida profissional quanto na pessoal. A história de amor deles começou nos bastidores da Escola de Arte Dramática, onde se conheceram e nunca mais se separaram. Cecília Maciel e Humberto Magnani dividiram não só o palco, mas também a vida, criando uma família linda com três filhos. Eles se casaram em 1960 e ficaram juntos até a morte de Humberto, em abril de 2016, aos 75 anos. Cecília Maciel faleceu cerca de seis meses depois, em novembro, aos 67 anos, devido a complicações provocadas por uma pneumonia. Foram parceiros em tudo, desde a produção de espetáculos, até os momentos mais simples do dia a dia. E o número 21, Vera Fischer e Perri Sales. A história de amor deles começou nos bastidores da vida artística. Foram casados de 1972 a 1987. Vera Fischer, a nossa eterna Miss Brasil, de 1969, brilhou em novelas icônicas como Brilhante, Riacho Doce e O Clone. Já Perri Sales, com seu charme e talento, deixou sua marca em Mandala, onde interpretou o Laio. Foi nessa novela que, mesmo separados, eles contracenaram juntos, mostrando que a química entre eles era inegável. Além das novelas, Perri Sales também brilhou no teatro, em peças como Porcelana Fina e Confidências, onde foi dirigido pela própria Vera. Eles eram parceiros em tudo, e isso transparecia em cada trabalho que faziam juntos. A relação deles não foi só de amor, mas também de amizade e respeito mútuo. Mesmo após a separação, Vera Fischer cuidou de Perri Sales em seus últimos dias, mostrando que o carinho entre eles nunca acabou. Ele faleceu em junho de 2009, aos 70 anos, em função de um câncer. A atriz Marieta Severo, a eterna neném de A Grande Família, tem uma carreira recheada de sucessos. Quem não se emocionou com as suas atuações em novelas como Laços de Família e Verdades Secretas. Já Aderbal Freire Filho, o mestre do teatro, dirigiu peças memoráveis como Incêndios, onde Marieta foi a protagonista. Eles também fundaram juntos o Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Marieta Severo e Aderbal se conheceram após os 50 anos, em 2004, depois de ambos terem passado por longos relacionamentos anteriores. Eles se encontraram em um momento de maturidade e construíram uma relação baseada no respeito e na parceria. Mesmo morando em casas separadas por muitos anos, o amor e a cumplicidade entre eles eram evidentes. Durante a pandemia, em 2020, Aderbal Freire Filho sofreu um AVC hemorrágico e, a partir daí, eles passaram a morar juntos pela primeira vez. Marieta Severo cuidou dele com todo carinho, transformando a sua casa em um verdadeiro mini-hospital para amparar o marido. O diretor acabou falecendo em agosto de 2023, aos 82 anos, em decorrência do AVC. E mais um casal de atores que ficaram juntos até a morte, Olive Camargo e Marcos Plonka. Ela brilhou em novelas clássicas da Tupi, nos anos 70, como Nino, o Italianinho, Mulheres de Areia e meu rico português. Já Marcos Plonka, com o seu humor inconfundível, fez história na escolinha do professor Raimundo, como o inesquecível Samuel Blaustein, com o bordão Fazemos Qualquer Negócio. Seu Samuel Blaustein, fazemos qualquer negócio. História do Brasil. A história de amor deles começou nos bastidores da TV Tupi, onde se conheceram e se apaixonaram. Casados por muitos anos, Olívia e Marcos tiveram dois filhos, a Fátima e o Sidney, e construíram uma família linda e unida. Olívia, mesmo após a sua aposentadoria, continuou fazendo participações especiais em produções como As Cinco Panelas de Ouro, em 1982, e Irmã Catarina, de 1996. Arcos, por sua vez, seguiu encantando o público com o seu talento para a comédia, até o seu falecimento em 2011, aos 71 anos, vítima de infarto. A atriz faleceu no dia 24 de dezembro de 2023. E o número 18, Etie Frazer e Chico Martins. Etie Frazer, com o seu talento e carisma, brilhou em novelas clássicas como Beto Rockefeller e Nino, o italianinho. Já no teatro, ela foi uma das fundadoras do teatro Oficina e Arena, participando de montagens históricas como Rei da Vela. Chico Martins e Etie se conheceram em 1960, durante a montagem de uma peça dirigida por Antunes Filho. Foi amor à primeira vista e, desde então, eles se tornaram inseparáveis, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Chico participou de várias peças importantes, como Pequenos Burgueses e a importância de ser fiel. A história de amor deles é daquelas que inspiram muita gente. Casados em 1960, eles viveram juntos por mais de 40 anos, até o falecimento de Chico, em abril de 2003, por pneumonia, aos 78 anos. Etie, filha de mãe judia, converteu-se ao catolicismo em 1992, para sacramentar a união na igreja. A atriz morreu na virada do ano, em 31 de dezembro de 2018, após sofrer problemas cardíacos, aos 87 anos. E também está nesta lista o casal de atores Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Ela é a nossa eterna dama da dramaturgia. Quem não se emociona ao se lembrar da sua atuação em Central do Brasil? E quem poderia esquecer Doce de Mãe, onde ela brilhou e nos fez rir e chorar ao mesmo tempo? Já o ator Fernando Torres era um gigante no palco e na vida. Na TV, brilhou ao interpretar o médico aposentado Plínio Miranda, na novela Baila Comigo, e o sábio e misterioso Tio Romão, da novela Amor com Amor se Paga. Juntos, eles fundaram o Teatro dos Sete, ao lado de Sérgio Brito e Ítalo Rossi. Foi um marco na história do teatro brasileiro. Mas não foi só no palco que essa dupla brilhou. Na vida real, eles viveram uma história de amor digna de novela. Casados por mais de 50 anos, eles sempre foram o suporte um do outro, tanto nas conquistas quanto também nas dificuldades. Formaram uma família com dois filhos, a atriz Fernanda Torres e o cineasta Claudio Torres. A união só teve fim com a morte do ator, em setembro de 2008, aos 80 anos, de enfisema pulmonar. E a Cissa Guimarães e o ator Paulo César Pereio. A Cissa, com o seu sorriso contagiante, conquistou os nossos corações em programas como o Video Show, e novelas icônicas como o Top Model e o Clone. Quem não se lembra da sua energia e carisma na telinha? E Pereio, com a sua voz marcante e presença forte, brilhou em mais de 60 filmes, trabalhando com diretores renomados. Ele também deixou a sua marca em novelas, como Gabriela e Roque Santeiro. Mas, além dos palcos e das telas, a história de amor deles é digna de um roteiro de cinema. Os dois se conheceram nos bastidores da arte e viveram uma paixão intensa e cheia de altos e baixos. Casados, de 1975 a 1990, tiveram dois filhos, o João e o Tomás, que são o legado vivo desse amor. Cissa Guimarães sempre fala com carinho de Pereio, mesmo após a separação. Em uma homenagem recente, ela o chamou de o grande amor da minha vida e agradeceu por tudo que viveram juntos. No final da vida de Pereio, morando no retiro dos artistas, a atriz sempre fazia questão de visitá-lo. Cissa também se emocionou muito no velório do ator, que faleceu em 12 de maio desse ano, aos 83 anos, mostrando como o laço que os unia era forte. Esse casal que você vê agora é a atriz Ana Rosa e o Guilherme Correia. Ela conquistou o público em várias novelas. Quem não se lembra dela na primeira versão de Mulheres de Areia e O Rei do Gado? Ana Rosa tem o recorde do Guinness Book, como a atriz que mais fez novelas no mundo. E o Guilherme Correia também deixou a sua marca. Ele atuou em novelas como Suave Veneno e Bambolê, sempre com aquela presença forte e marcante. Mas o que realmente toca o coração é a história de amor deles. Casados por mais de 30 anos, enfrentaram muitas dificuldades, incluindo a perda trágica da filha Ana Luíza, que faleceu aos 18 anos, atropelada, em 1994. Mesmo assim, o amor deles só fortaleceu. O casal adotou quatro filhos durante um período de separação. Enquanto se reconciliaram, em 1975, Guilherme Correia assumiu a paternidade dessas crianças, como se fossem dele. Isso mostra o quanto o amor deles era verdadeiro e profundo. O ator morreu em fevereiro de 2006, de ataque cardíaco, aos 75 anos. Atriz, com seu talento e carisma, conquistou o público em novelas como Viver a Vida e Amor a Vida. Mas ela realmente brilhou ao lado de Héctor. Quem não se emociona ao lembrar do documentário Babenco? Alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. Esse filme é uma verdadeira carta de amor, onde Bárbara Paz retrata a vida e a obra do seu amado. Babenco foi um gigante do cinema. Ele dirigiu clássicos como Pichote, A Lei do Mais Fraco, O Beijo da Mulher-Aranha e Carandiru. Seus filmes não só marcaram o cinema brasileiro, mas também ganharam reconhecimento internacional. A história de amor deles começou em 2007, quando se conheceram na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. Bárbara Paz conta que foi amor à primeira vista e logo começaram a trabalhar juntos. Eles se casaram em 2010 e, apesar da diferença de idade de 23 anos, viveram uma relação intensa e cheia de cumplicidade. Juntos, eles enfrentaram muitos desafios, especialmente os problemas de saúde de Héctor, que lutou contra o câncer por muitos anos. Mesmo assim, o amor dele só fortaleceu. Bárbara esteve ao lado dele até o último momento e o documentário que ela dirigiu é uma prova desse amor eterno. O cineasta faleceu em julho de 2016, aos 70 anos. E o ator Vladimir Brista também já teve um casamento que foi até a morte. Todo mundo sabe que Vladimir Brista é casado com a atriz Adriana Esteves, não é? Ele conquistou o público em novelas como Porto dos Milagres e Cubanacã. Mas, na verdade, antes de se casar com a atriz, ele era viúvo. Brista foi casado com Gena Carla Ribeiro, uma cantora talentosa e cheia de vida. Infelizmente, a sua carreira foi interrompida precocemente devido a uma doença rara, a porferia, que a levou aos 28 anos. Mas o seu legado vive através da filha do casal, a Agnes, que herdou o talento dos pais e hoje brilha nas telas. O romance começou na juventude e foi intenso e cheio de paixão. Eles se casaram em 1995 e tiveram uma menina em 1997. Mesmo com a tragédia da perda de Gena, o amor e dedicação de Vladimir pela filha são inspiradores. Ele lutou pela guarda de Agnes e a criou com todo carinho, contando com o apoio da sua atual esposa, a Adriana Esteves. E o número 12, Mayara Magri e Erval Rossano. A atriz Mayara Magri conquistou muitos corações, como a Bavi de Agata Comeu. Já Erval Rossano foi um diretor de mão cheia. Ele foi o responsável por grandes sucessos, como a escravizaura e o direito de nascer. A história de amor deles começou de forma discreta, mas intensa. Mayara e Erval se conheceram durante as gravações de Agata Comeu. Mas foi só muitos anos depois, em 2004, que o romance floresceu de verdade. Erval Rossano, já separado e enfrentando problemas de saúde, encontrou em Mayara um apoio inestimável. Ela esteve ao seu lado em momentos difíceis, o acompanhando em consultas médicas e dando todo o suporte necessário. Em 2005, eles oficializaram a união e juntos viveram momentos de muita cumplicidade e amor, até maio de 2007, quando o diretor, infelizmente, veio a falecer, aos 72 anos. A parceria deles não foi só na vida pessoal, mas também na profissional. Mayara Magri participou de várias produções dirigidas por Erval, mostrando que o amor e o trabalho podiam caminhar juntos de forma harmoniosa. E a Cláudia Providel e Ilha São Paulo. Eles são mais um casal que ficaram juntos até a morte de um deles. Ilha São Paulo foi um ator talentoso que deixou a sua marca em várias produções. Quem não se lembra dele como o Jerônimo Coragem, no remake de Irmãos Coragem, em 1995. Ele também esteve em a casa das sete mulheres, Rubanacan e Amor de Mãe. É impossível não sentir uma pontada de saudade ao lembrar dessas atuações. Cláudia Providel, por sua vez, também teve uma carreira brilhante. Recentemente, ela esteve no elenco de Além da Ilusão, mostrando todo o seu talento. Mas o que realmente aquece o coração é saber que, por trás das câmeras, ela e Ilha compartilhavam uma vida cheia de amor e cumplicidade. A história de amor deles começou nos corredores da Escola de Teatro Martins Pena, no Rio, onde se conheceram e logo se apaixonaram. Cláudia Providel sempre esteve ao lado de Ilha São Paulo, especialmente nos momentos mais difíceis. Quando o ator adoeceu, foi ela quem cuidou dele com todo o carinho e dedicação do mundo. A união deles era tão forte que, mesmo após a partida de Ilha, em fevereiro de 2023, aos 59 anos, ela frequentemente compartilha memórias e fotos nas redes sociais, mantendo viva a chama desse amor. E o ator Marcos Frota e a sua esposa, Sibeli Ferreira. Ele é um ator que dispensa apresentações. Brilhou em novelas que deixaram saudade. Quem não se lembra do icônico Tonho da Lua, em Mulheres de Areia? Aquele personagem que tocou o coração de todos nós. E que, de certa forma, ajudou Marcos Frota a superar um dos momentos mais difíceis de sua vida. A perda da primeira esposa. Ele também deu vida a personagens inesquecíveis, em Vereda Tropical, a próxima vítima e o clone. Cada papel, uma emoção diferente. Sibeli Ferreira, a sua primeira esposa e seu grande amor, foi uma empresária que esteve ao lado de Marcos desde o início de sua carreira. Eles se conheceram ainda jovens e construíram uma vida juntos, cheia de amor e cumplicidade. Infelizmente, Sibeli faleceu em um trágico acidente de carro, em 1993, deixando Marcos Frota e seus três filhos desolados. O ator sempre fala com muito carinho da esposa. Eles viveram uma história de amor intensa e verdadeira, que mesmo após a partida de Sibeli, continua a inspirar e emocionar. Marcos Frota encontrou forças para seguir em frente, especialmente através do seu trabalho no circo, uma paixão que ele desenvolveu durante as gravações de Cambalacho. Esse casal que você vê agora é o Gianfrancesco Guarnieri e a Vânia Santana. Ele foi um verdadeiro ícone do teatro brasileiro. Deixou sua marca em obras inesquecíveis. Quem não se emociona ao lembrar de eles não usam black tie, uma peça que foi um marco no teatro de arena. Ele também brilhou em novelas como Vereda Tropical, Ambalacho e Rainha da Sucata. Já a Vânia Santana também teve uma carreira brilhante no teatro e como socióloga. Ela atuou em peças importantes sempre ao lado de Guarnieri. Juntos, eles não só dividiram os palcos, mas também lutaram por causas sociais, como a campanha pela anistia nos anos 70. A história de amor deles começou no teatro de arena, onde se conheceram durante a montagem de um espetáculo. Casaram-se em 1965 e tiveram três filhos. A cumplicidade e o carinho entre eles eram evidentes, tanto nos palcos quanto na vida pessoal. A união, que durou por 40 anos, só afindou com a morte do ator, em julho de 2005, aos 71 anos, por insuficiência renal crônica. Vânia faleceu em junho de 2017. Número 8 Via Negromonte e Nelson Xavier Quem não se lembra de Nelson Xavier, em Eles Não Usam Black Tie, como líder sindical Otávio. Ele também esteve em Dona Flor e seus dois maridos, a Gabriela e o Chico Xavier, onde interpretou o famoso médium. Via Negromonte, por sua vez, é uma artista multifacetada. Ela começou a sua carreira como bailarina e atriz em Nova York. Além disso, também é cantora e compositora, mostrando que seu talento vai muito além das novelas e filmes. A história de amor deles começou nos bastidores de Cananga do Japão, Folhetim da Manchete, de 1989, onde eles contracenaram juntos. No filme As Mães de Chico Xavier, repetiram a parceria. Se casaram e tiveram uma filha, a Sofia Helena, ficando juntos por 23 anos. Em 2017, Nelson faleceu aos 75 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão. E aí você vê o Lafayette Galvão e a Dils Bragana. O ator deixou a sua marca na TV e no teatro brasileiro. Talvez você se lembre dele em Rosinha do Sobrado, novela de 1965. Foi a sua estreia nas novelas e, a partir daí, ele não parou mais. O ator também escreveu e atuou em Cinhazinha Flor, em 1997. A Dils Bragana, por sua vez, foi uma das pioneiras da televisão brasileira, mas dedicou grande parte da sua vida ao teatro. Ela começou a sua carreira em 1961, participando de inúmeras produções teatrais na década de 60. Na TV, atuou no Teatro Guevara, na TV Tupi. Além disso, nos anos 80, se tornou astróloga e fez vários trabalhos na área. A história de amor deles começou em 1964, quando se casaram e formaram uma família linda com dois filhos, Lamartine e Elisa. Em 2017, quando Lafayette Galvão se aposentou da vida artística, o casal foi viver no retiro dos artistas, onde ele faleceu, aos 87 anos, em junho de 2019, devido a seps pulmonar. Dils Bragana mora lá até hoje. Ela tem 84 anos. E outro casal que ficou junto até a morte separar foi Sônia Lima e Wagner Montes. Quem não se lembra da Sônia Lima no icônico Soul Calouros, ao lado do grande amor da sua vida, o Wagner Montes. Foi lá que ela conheceu aquele que seria o seu futuro marido, em 1987. Em menos de dois meses, já estavam casados. Eles tiveram um filho, o Diego. Foram mais de 30 anos de união e cumplicidade e superação de desafios juntos. Wagner Montes sempre foi o porto seguro de Sônia e ela a musa inspiradora dele. Mesmo nos momentos mais difíceis, como a luta de Wagner contra o câncer, o amor dele se manteve firme e forte. Já a Sônia Lima começou a sua carreira como Miss Osasco, no final dos anos 70. Ela brilhou em novelas do SVT e na Record. Wagner Montes, por sua vez, era um verdadeiro showman. Ele começou como jurado no show de Calouros e rapidamente se tornou uma figura querida na televisão brasileira. Além disso, teve uma carreira política de destaque, sendo deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro. Sua energia e carisma eram inconfundíveis e ele sempre será lembrado por sua dedicação e paixão pelo que fazia. Faleceu em janeiro de 2019, aos 64 anos. Bom, e se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque está gostando de se recordar desses casais de atores, não é verdade? E aproveitando, eu vou te contar sobre o nosso clube de canais. Você pode fazer parte da nossa comunidade e já vai passar a assistir os nossos vídeos sem os anúncios. É só clicar em Seja Membro que você será muito bem-vindo. E continuando agora com o casal de número 5, Pepita Rodrigues e Carlos Eduardo do La Vela. Ah, que saudade desse casal de atores. Eles foram um verdadeiro ícone dos anos 70 e 80. Pepita Rodrigues brilhou em novelas como Anjo Mal e Dança em 10. Quem não se lembra dela no programa Moacir TV, ao lado de Moacir Franco. Era diversão garantida. E depois de um tempo afastada para cuidar da família, ela voltou com tudo em A Lua Me Diz e Cristal. O ator Carlos Eduardo do La Vela era um dos grandes galãs da televisão brasileira. Ele marcou presença em novelas como Selva de Pedra, Por Amor e A Muralha. Além disso, ele e Pepita apresentaram juntos o programa Alô Pepa, Alô Dola, na extinta Rede Manchete, mostrando toda a química e sintonia do casal. A história de amor deles é digna de novela. O casamento durou mais de 20 anos e foi abençoado com o filho dado do La Vela. O ator faleceu em maio de 2003, aos 65 anos de infarto. Esse casal agora é a Maria Lúcia Frota e o Claudio Cavalcante. Ela brilhou tanto no teatro como na TV, onde deixou sua marca em novelas como Eu Prometo e programas como Caso Verdade. Além disso, foi uma ativista dedicada aos direitos dos animais, criando a Secretaria Municipal de Defesa dos Animais no Rio de Janeiro. Claudio Cavalcante, por sua vez, foi um dos grandes nomes da televisão brasileira. Ele atuou em novelas icônicas como A Viagem e Rock Santeiro. Também teve uma carreira política notável, sendo vereador no Rio de Janeiro e lutando pelos direitos dos animais. Além disso, também brilhou no teatro. O casal dividiu o palco várias vezes e compartilhava a paixão pelos animais. O casamento durou mais de 30 anos e juntos eles enfrentaram muitos desafios. Claudio Cavalcante nunca escondeu a sua paixão por Maria Lúcia e em várias entrevistas ele a descrevia como a pessoa mais corajosa e admirável que conheceu. O ator faleceu em setembro de 2013, aos 73 anos. E o casal de número 3, os grandes atores Ney Sete Bruno e Paulo Goulart. Eles formaram um dos casais mais queridos da TV e do teatro. Ela brilhou em novelas como Éramos Seis, A Tupi e Mulheres de Areia. Ney Sete Bruno também encantou gerações no sítio do pica-pau amarelo como A Dona Benta. Já Paulo Goulart atuou em novelas icônicas como O Rei do Gado e Esperança. Além disso, ele e Ney Sete dividiram a cena em várias produções, mostrando toda a química e sintonia do casal. Inclusive, se conheceram no teatro em 1952. A história de amor entre Ney Sete e Paulo é digna de novela, com um casamento que durou mais de 60 anos. Sempre com muito amor, e cumplicidade. Ney Sete Bruno e Paulo Goulart tiveram três filhos, todos seguindo a carreira artística dos pais. Em várias entrevistas, a atriz sempre falava com carinho sobre Paulo, o descrevendo como um homem especial e muito amoroso. O ator faleceu em março de 2014, aos 81 anos, de câncer. Já Ney Sete Bruno, em dezembro de 2020, aos 87 anos, em função da Covid. E a Laura Cardoso e o Fernando Balerone. A veterana atriz Laura Cardoso brilhou em novelas como Mulheres de Areia e A Viagem. Você muito provavelmente deve se lembrar dela em Chocolate com Pimenta, interpretando a adorável Vó Carmen, ou talvez em Caminho das Índias, quando ela fez Amarga La Quisne Ananda. Laura Cardoso também encantou gerações no teatro e no cinema, acumulando mais de 100 trabalhos em seu currículo. E Fernando Balerone foi um dos grandes nomes da televisão e do teatro brasileiro. Ele atuou em novelas como Redenção e Vendaval. Além disso, também se destacou como diretor e roteirista. Os dois se conheceram nos bastidores da TV Tupi e se casaram em 1949, uma união que durou mais de 30 anos. Acabou com a morte do ator em novembro de 1980, aos 57 anos. Laura Cardoso e Fernando tiveram duas filhas, a Fátima e a Fernanda, e construíram uma linda família, muito unida. E os inesquecíveis Tarcísio Meira e Glória Menezes. Ah, chega a ser gostoso falar sobre a Glória Menezes e o Tarcísio Meira. Esse casal icônico não só brilhou nas telinhas, mas também viveu uma linda história de amor, digna de novela. Tudo começou lá nos anos 60, quando eles se conheceram durante a gravação de um teleteatro na antiga TV Tupi. Em 1962, eles oficializaram a União e, desde então, construíram uma trajetória linda juntos. Eles protagonizaram a primeira novela diária da TV brasileira, 25499, ocupado, em 1963. Em 1970, vieram, contudo, em Irmãos Coragem, uma novela que marcou a época. E que tal relembrar Guerra dos Sexos, em 1983? A química entre eles era inegável e a trama foi um sucesso absoluto. Outro destaque foi Torre de Pavel, onde, mais uma vez, mostraram todo o talento e sintonia. Mas não é só de trabalho que viveu esse casal. Foram 59 anos de casamento, sempre juntos, formando um dos casais mais queridos do Brasil. Eles também dividiram a vida com o filho, o Tarxizinho, que seguiu os passos dos pais e se tornou o ator. Em 2020, o casal se aposentou e passou a viver em um sítio no interior de São Paulo. Um ano depois, o ator acabou falecendo aos 85 anos, vítima da Covid. Mas me conta aqui, você também era fã desses casais? Eu achava que antigamente os casamentos duravam mais. E você? Esses foram os 31 casais de atores que ficaram juntos até a morte. Gostou de ver esse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre os casais de famosos com grande diferença de idade. Vale a pena assistir. Basta clicar aqui nesse card que você vai se surpreendor tem casais com até 52 anos de diferença. Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir.